Vamos de debate. O excelente terá até 5 minutos. Comemorou 30 anos do chamado Governo das Mudanças. Há 30 anos assumiu o Governo do Estado do Ceará o atual senador Tasso Ribeiro Gereissati. Há exatamente 3 décadas, Tasso assumiu o seu primeiro mandato fazendo aquela revolução administrativa política, mudando todo o perfil socioeconômico do nosso Estado do Ceará. E hoje, no alto de sua experiência administrativa, política, sua inteligência política, o ex-governador e brilhante senador da República, Tasso Ribeiro Gereissati, integra o Senado Federal no seu segundo mandato. Naquele 15 de novembro de 1986, senhor presidente, o velho e querido Ceará nunca seria o mesmo a partir de então. Na política, Tasso quebrou uma velha tradição do Estado, que era coordenado pelo Governo dos Coronéis, os três coronéis que administravam praticamente o Estado há vários anos, e colocou o Ceará na rota da modernidade. Na administração pública, Tasso inseriu os padrões de inovação, responsabilidade fiscal, eficiência e produtividade, conceitos até então, naquela época, não conhecidos no Brasil, a não ser pela iniciativa privada ou no aspecto empresarial. Tasso, líder, um dos mais brilhantes empreendedores de sua geração, Tasso Ribeiro Gereissati, soube transitar, como poucos, com serenidade, o que lhe é peculiar, tanto nos meios políticos, como nos meios administrativos, empresariais e privados. Atualmente, o Congresso Nacional, o governo Michel Temer e a sociedade brasileira debatem o modo de gestão e como equalizar os gastos excessivos do governo. Coisas que no Ceará, há 30 anos, Tasso já preconizou, preconizou e deixou uma marca para os seus sucessores. Pois, exatamente há 30 anos, já se dava esse salto de qualidade no tempo, com o choque de gestão que foi o seu governo. Tasso enxigou a marca pública, reestruturou o governo, tirou aqueles servidores chamados Fantasma, que moravam até fora do país, e evitou também que aqueles ex-governadores recebessem pensões vitalícias. A coragem de Tasso em mudar a gestão do nosso Estado trouxe vários frutos, frutos ainda hoje, que a população, que naquela época, 30 anos passados, nem eram nascidos, ainda consegue ter esses frutos no sinônimo de gestão de seriedade à austeridade fiscal, sendo exemplo, naquela época, para vários estados e vários municípios brasileiros. Sobre a sua liderança, o Ceará também experimentou uma inédita onda de projetos estruturantes. Ainda hoje, o nosso aeroporto, Filipe Martins, ainda é da época do Tasso. O açude Castanhão, que hoje abastece toda a região metropolitana, ainda é da época do Tasso. O porto do Pecém, que hoje está viabilizando grandes empreendimentos, como a ZPE, a Siderúrgica, vários projetos estruturantes, também ainda foi da época do Tasso. E tudo isso, nós fizemos com que o PIB do nosso Ceará crescesse, tivesse esses reflexos que hoje o nosso Estado está acolhendo. Mas não foi somente nas obras estruturantes, foi, acima de tudo, nas obras públicas sociais, ao lado de sua exposição, Dona Renata Jerez Sátio. Foi através do chamado Galeguinho do Zóio Azul, como o Tasso era conhecido carinhosamente por muitos cearenses, ainda hoje é conhecido por muitos cearenses como Galeguinho do Zóio Azul. Foram vários os projetos estruturantes que mudaram a fase do Ceará no aspecto social. O programa Agente Comunitário de Saúde, que hoje são 300 mil no nosso país, fruto também da criação da criatividade do Tasso Jerez Sátio, com Dona Zilda Arne, com Dona Rôde Cardoso, com a CNBB, com o Unicef. Que hoje, os agentes comunitários de saúde prestam um grande serviço à saúde para o Brasil. O programa de apoio às reformas sociais, o PROARES. O projeto São José, que fortalecia e fortalece o associativismo na área rural do nosso Estado. A universalização do ensino básico também foi frutos e marcas do governo Tasso. Como se não bastasse, esse magnífico histórico na gestão pública, o senador Tasso Jerez Sátio também marcou sua presença na vida política brasileira partidária. Muitos se recordam que foi quando o Tasso Jerez Sátio assumiu a presidência do PSDB que viabilizou a candidatura do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquela época existiam vários nomes, mas através do trabalho de Tasso como presidente nacional do PSDB, viabilizou a candidatura de Fernando Henrique a presidência da República, sendo vitorioso. Mais tarde assumiu também o comando do Instituto Teotônio de Vilela, que é uma entidade política do PSDB que estrutura a formação de líderes, que eu tenho a oportunidade também de presidir e coordenar lá no nosso Estado de Ceará. Conhecido no meio administrativo como criterioso na formação de suas equipes, Tasso Jerez Sátio sempre manteve ao seu lado aquelas pessoas que poderiam contribuir com a sua gestão. Melhores homens, mulheres e mulheres que fizeram com que durante toda essa sua gestão pudessem ser fortalecidas as suas ações. Segundo o cientista político da Universidade Federal de Ceará, Valmir Lopes, todos os políticos que surgiram depois de Tasso, de alguma forma, são devedores da sua potencialidade e da política criada por ele. Os vários governadores, senadores, deputados, muitos prefeitos sempre passaram por esse incrível. Senhor presidente e senhores deputados, durante todos os meus anos de vida pública, tive o prazer de fazer parte dessa história e vivenciar em primeira mão todas essas mudanças no meu Estado. Comecei minha vida trajetória como vice-prefeito da minha cidade de Maranguá em 86, justamente quando Tasso assumiu o seu primeiro governo. Posteriormente como prefeito, depois colaborei como chefe-gabinente da Secretaria de Estado da Saúde e em seguida como deputado federal em seis mandatos consecutivos nesta casa. Tenho exercido nesse parlamento meus mandatos sempre também lado a lado com o senador Tasso no PSDB, sempre no mesmo partido. Que isso é que fortalece e dignifica o homem público, que é ter coerência com seus princípios. Por isso, é mais do que justo também, nós deixarmos enregistrado esse momento em que o Estado do Ceará, através dos 30 anos do governo Tasso, através do governo da mudança, criou esses grandes avanços. Por isso, e outros marcos na história do Estado do Ceará, senhor presidente, o governo da mudança é também conhecido como o modelo e a gestão era tágio e era estágio. O título que nos orgulha, mas não é só os homens públicos desse país que é dado luz de nomear uma era, principalmente num tempo em que a política e os políticos são tão relativizados pela sociedade brasileira. Nos últimos 30 anos, muitos governantes cearenses tentaram, mas não conseguiram alcançar esses feitos. Alguns até se esforçaram, mas nenhum deles até hoje conseguiu fazer um governo sem que sequer se aproxime dos feitos administrativos na época do governo da mudança. Por isso, a nossa satisfação em sermos contemporâneos de um homem público tão exemplar e inspirador, como foi e continua sendo, o hoje senador Tajereissat, ex-governador do Estado do Ceará. Parabéns, senador Tasso, pelos seus 30 anos de implantação do governo da mudança no nosso Estado do Ceará. Parabéns a toda a sua família, a todos os seus colaboradores que contribuíram para que o Estado do Ceará, efetivamente, hoje, seja esse Estado que tem uma perspectiva bem melhor do que muitos Estados diferentes. A gente observa as crises nos outros Estados, mas nós estamos observando que o Estado do Ceará, a partir desse modelo, do modelo da gestão do senador Tajereissat, na época de governador, implementou uma política e fez uma conscientização política nos prefeitos, na liderança, nos parlamentares, que é estadual, que é federal, em todos os colaboradores. Então, essa é a nossa saudação aos 30 anos de vida política do senador Tajereissat. Muito obrigado.